Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Garantir uma educação mais moderna e a permanência dos jovens nas escolas. Com a aprovação da reforma do ensino médio no Congresso Nacional, o texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. O caminho para as mudanças na educação dos jovens brasileiros está aberto. Por 43 votos a 13, foi aprovada no plenário do Senado a reforma do ensino médio. Sinal de que o dia a dia de milhares de estudantes não será mais o mesmo. Entre as principais alterações estão a flexibilização curricular, sendo que, além das disciplinas da base comum curricular, o novo ensino médio prevê que língua portuguesa e matemática são obrigatórias ao longo dos três anos. A ampliação da carga horária, que vai passar gradativamente de 800 para 1.400 horas. E a formação técnica, dentro da grade do ensino médio. O texto também prevê aumentar as escolas em tempo integral. Os alunos vão poder escolher 40% das disciplinas que vão estudar de acordo com a área de interesse. Os outros 60% vão ser definidos pela base nacional curricular comum que está em debate. As escolas vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem. As pessoas que já estão decididas sobre o que elas querem cursar vão poder ter uma base maior sobre isso que elas querem cursar. Vão poder estar mais preparadas para o vestibular que elas vão fazer. A gente vai ter que fazer um trabalho muito mais de conscientização na base e trabalhar no ensino médio cada vez mais cativante, para trazer ele para realmente a área de conhecimento que ele entende, que ele gosta, que ele quer. De acordo com o Ministério da Educação, mais de um milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão fora da escola. Outros 1 milhão e 700 jovens não estudam nem trabalham. O resultado mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, também mostra a defasagem do ensino médio brasileiro. As mudanças que foram aprovadas pelo Congresso, elas garantem uma sinalização muito forte da direção de que os jovens terão uma maior valorização do ponto de vista de qualidade e oportunidade com esse novo formato educacional que já tem sido seguido por todo o mundo. Não existe processo de desenvolvimento que não esteja sustentado no nível de conhecimento da população. E esta reforma propicia ao aluno que ele faça opção naquilo que ele quer, obter maior conhecimento. Mas ele será efetivamente conhecedor daquilo que for a sua opção, porque haverá exigência. Tem sempre os dois lados, faz a escolha e em contrapartida há exigência de uma qualificação maior. Para o presidente Michel Temer, a aprovação da reforma do ensino médio conclui um longo ciclo de debates iniciado há tempos na educação. Ele comemorou o resultado e disse que deve sancionar logo a medida. Eu quero comemorar, com o Mendonça Filho aqui, a aprovação da reforma do ensino médio. Eu quero ver, viu, Mendonça, se eu sanciono nesses próximos dias muito rapidamente. E durante um evento em Brasília, o presidente Michel Temer destacou a função social da Caixa Econômica. E lembrou que o governo estuda uma simplificação tributária para o país. O encontro reúne mais de mil gestores da Caixa Econômica de todo o Brasil. Em pauta, o cenário econômico e o planejamento do banco para 2017. O presidente da instituição, Gilberto Occhi, afirmou que a Caixa está adotando uma série de medidas para dar mais eficiência ao banco. O programa de demissão voluntária que lançamos com autorização do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento para agora, esse mês de fevereiro, ser implantado na Caixa. Nós também estamos adotando medidas de racionamento de despesas, redução de despesas. Nós estamos adotando medidas na Caixa Econômica que estão em consonância com as medidas que o país está adotando. Na abertura do evento, o presidente Michel Temer destacou que o banco exerce uma função social importante no país. Se de um lado age como instituição financeira, de outro lado, muito mais significativamente, muito expressivamente, exerce também uma função social extraordinária. Porque hoje os projetos fundamentais do governo na área social, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Cartão Reforma... Aos presentes, o presidente destacou que a palavra-chave do governo é o diálogo. Michel Temer destacou o apoio do Congresso Nacional na aprovação de medidas e ressaltou que a reforma da Previdência e a modernização da legislação trabalhista estão em discussão no Poder Legislativo. Michel Temer também comemorou a recente aprovação da reforma do ensino médio no Congresso Nacional e lembrou que o governo estuda agora uma simplificação tributária para dar mais eficiência ao país. Nós resolvemos enfrentar estas questões para catalogar o nosso governo como governo das reformas. Vamos tentar agora, não vou falar exatamente de uma reforma tributária, uma simplificação do sistema tributário, na qual o governo já está trabalhando para que possamos desburocratizar, tal como disse o Gilberto, na Caixa Econômica, mas desburocratizar vários procedimentos que trarão agilidade para os investimentos nacionais e estrangeiros no nosso país. Ainda falando em educação, termina amanhã o prazo para inscrições no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Veja agora quem pode participar. As inscrições para o FIES vão até o dia 10 de fevereiro e devem ser feitas no site do programa. Podem participar estudantes que fizeram, a partir de 2010, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tenham conseguido uma nota mínima de 450 pontos sem ter zerado a redação. O estudante precisa ainda comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.